nada que está ruim que não possa piorar, o Cristaldo está fora por até 15 dias, e eu vou explicar o que aconteceu, rapaziada, o Grêmio entrou numa maré de azar assim que não dá para acreditar, e não dá também para enxergar algo positivo, não dá para enxergar que vai melhorar, é um negócio absurdo, mas eu vou falar para vocês agora sobre isso, mas antes rapaziada, se cadastra lá na Sena Sportbet, nossa parceira aqui do canal, caso de aposta confiável, não esquece, o link está aí no comentário fixado, e também tem o QR Code aqui na tela, saques ilimitados, e lembrando que você vai poder participar de um sorteio, de uma camisa oficial do Grêmio, só te cadastrando pelo link do comentário fixado, fechou? Rapaziada, vamos lá então, falar sobre Cristaldo, foi constatada, diagnosticada, na verdade, foi feito o exame, diagnosticada uma lesão de grau 1, na coxa posterior, e aí que veio, essa notícia foi adiantada pela Fabiola Chile, e a Soccer, né, também trouxe a confirmação de que ele pode ficar até 15 dias fora, a não ser que se recupere antes, o meia Cristaldo deve desfocar o Grêmio por cerca de 15 a 20 dias, é uma lesão de grau 1 confirmada no músculo posterior da coxa, cara, Cristaldo é o nosso melhor jogador hoje no elenco, o meia que vai chegar, vai ter que chegar e já vai ter que entrar para o jogo, já vai ter que chegar e jogar, que é o Miguel Monsalve, para quem não viu, tem vídeo aqui no canal, onde eu mostro como joga ele, ele é meio parecido com o Cristaldo sim, então, ele vai ter que chegar e já vai ter que jogar, só que, quando ele vai chegar, quando ele vai estar apto para jogar, não sabemos, agora, domingo, cara, não sei o que o Renato vai fazer, tem Cristaldo, não temos seu trovante, agora, de fato, já está indo para a Itália, não temos seu trovante, Diego Costa ainda lesionado, enfim, rapaziada, o Grêmio está num caminho aí, ó, bem escuro, bem nebuloso, bem, sabe, difícil, complicado, mas logo a situação vai clarear, logo vamos ter reforços, vamos ter jogador voltando de lesão, só esperamos que não seja muito tarde, beleza, rapaziada, estou no gripão, logo, desculpa aí, vou ter trazido o vídeo mais cedo também, estou num gripão, mas fortalece aí, gurizada, vai na cena ali, ó, link no comentário fixado, te cadastra, se tu for fazer tua fézinha, de 20 até 500 reais, tu vai dobrar o seu primeiro depósito, valeu, um abraço, até o próximo vídeo, fui!